Rumores de que o ex-juiz Sérgio Moro, que tomou posse do Ministério da Justiça com o discurso de que teria total autonomia com o status de super-ministro, pediria demissão do governo Bolsonaro, foi um dos temas mais comentados e divulgados pela mídia na quinta-feira 23. Hoje, sexta-feira, o ministro da Justiça anunciou em coletiva que arrumaria suas gavetas, além de denunciar várias inconsistências cometidas pelo governo que colocava sua credibilidade em xeque. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E, realmente, não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem-se, durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, a então presidente Dilma, o ex-presidente, o ex-presidente Luiz, ficar se ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações e andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal, como um respeito à autonomia, à aplicação da lei, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. O presidente me disse expressamente, ele pode ou não confirmar essas questões, mas, enfim, é algo que, realmente, eu não entendi apropriado. Então, o grande problema não é quem entra, mas por que alguém entra. E se esse alguém, sendo da corporação, aceitando substituição do atual diretor-geral, com o impacto que isso vai ter na corporação, não conseguiu dizer não para o presidente, não é uma proposta dessa espécie, eu fico na dúvida se vai conseguir dizer não em relação a outros temas. O motivo seria a exoneração do delegado Maurício Valeixo, pessoa de confiança de Mouro, que estava no comando da Polícia Federal, visto que o ex-juiz sempre defendeu a autonomia da PF. Até então, Mouro não havia confirmado a sua saída, mas após saber da exoneração do delegado Maurício Valeixo durante a madrugada e então oficializada no Diário Oficial, Mouro convocou uma coletiva onde anunciou um balanço da sua atuação como ministro e esclareceu o cenário vivenciado nas últimas semanas diante do enfrentamento da pandemia, mesmo com seus esforços de não provocar uma crise. Atuamos muito próximos das forças de segurança estaduais, até mesmo municipais, trabalhamos duro contra a criminalidade organizada, não houve um combate tão efetivo à criminalidade organizada como houve durante essa gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tivemos recentemente a prisão da maior autoridade do PCC em liberdade, 20 anos foram agidos, tivemos recordes de apreensão de drogas no combate ao crime organizado, tivemos recordes de destruição de plantações de maconha no Paraguai, que é o nosso principal fornecedor, números expressivos de apreensão de produto do crime, seja de drogas, seja de corrupção, principalmente aí no caso pela Polícia Federal. Buscamos fortalecer a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal nesse período, pregamos aí maciçamente a Força Nacional em todo o território nacional, nós criamos o CIOP, Secretaria de Operações Integradas, até nessa linha de fortalecer a integração, várias outras áreas aqui do Ministério da Justiça também tiveram, a meu ver, um bom ganho de efetividade, área do consumidor, área de imigração, a Senajus, enfim, aqui é só um retrato. No momento, o Ministério da Justiça está voltado, principalmente, ao enfrentamento da pandemia, isso prejudicou um pouco os planos em curso, embora eles continuassem, mas estamos cuidando principalmente de IPI, vacinação, de atenção às forças de segurança, de segurança, de coordenação, de se preocupar com o Plano Nacional de Segurança. Desculpe aqui, um pouco cansativo, todas essas reflexões. O projeto da anticrime poderia ter avanços maiores, infelizmente não foi aprovado em sua totalidade, mas ainda assim, na avaliação, ele representou o avanço. Na coletiva, Moro também explicou que não assinou a exoneração de Maurício, que foi forçado a engolir a demissão do ex-diretor da PF e que não se sentia mais confortável diante das divergências com o presidente. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo diário oficial, pela madrugada, eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que, ontem à noite, recebeu uma ligação dizendo que ia sair a exoneração a pedido e se ele concordava. Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê? Se ele já está sujeito à exoneração a pedido ou à exoneração ex-ofício. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro. Para mim, esse último ato também é uma sanização de que o presidente me quer realmente fora do cargo, não me quer presente aqui dentro do cargo, porque essa precipitação na realização da exoneração não vejo aí muita justificativa. Ele também afirmou que houve uma falha com o compromisso assumido no início do governo, que o dava total liberdade em garantir a transparência, legitimidade e autonomia no combate à corrupção. Não é uma questão do nome. Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal. Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria a carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O que gera um abalo na credibilidade. Não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos de ter com a lei, com o rule of law, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. Ia gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Houve até um episódio em que foi nomeado um diretor no passado com o intuito de interferência política. E não deu certo. Ficou pouco mais de três meses. A própria instituição rejeitou essa possibilidade. Moro reassumiu seu compromisso com o Estado de Direito e anunciou a sua demissão do governo. De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feita atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso. Acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal cujos resultados são imprevisíveis. O país já passa por uma crise econômica e sanitária por conta da pandemia da Covid-19. Será que mais uma crise não desestabilizaria ainda mais o país? Fique ligado no Portal F5. A qualquer momento, estaremos de volta com outras informações. Obrigado.